E aí pessoal do canal, aqui quem se fala é o Marcel, canal no Youtube Tô aqui pessoal, nessa tarde de domingo aqui, inaugurando meu motor aqui que acabei de comprar, chegou sexta-feira graças a Deus, tá me ajudando muito aqui, viu eu forrou motorzinho em dois cavalos tô tirando a palha aqui, como vocês podem ver, né meu milho, infelizmente não teve lucro, mas tem a palha, graças a Deus pra fazer ração pros animais aí tô fazendo aqui uma moagem aqui pra deixar pra amanhã com a mão só aqui, vou ver se eu consigo ligar aqui e moer um pouco pra vocês verem, beleza pessoal muito bom o motor, gostei demais lá vai e aí 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 olha pessoal, gostei demais, viu satisfeitíssimo graças a Deus pelo motorzinho que eu consegui comprar comprar ainda não que falta pagar, né dividido, mas se Deus quiser trabalhar e pagar ele se Deus quiser motorzinho dois cavalos TRF 400F motor super bom demais graças a Deus vai me ajudar bastante aqui nos meus trabalhos aqui né terminado de pagar ele se Deus quiser trabalhar e pagar, né é isso bastante palha pra moer ainda só que no decorrer da semana se Deus quiser eu vou fazendo e botando pros animais é isso aí pequeno vídeo pra vocês fiquem com Deus outra hora eu faço um vídeo mais comprido que eu sozinho pra filmar e moer ao mesmo tempo fica complicado tá certo? obrigado valeu mesmo recomendo motor bom medonha ajuda bastante a gente aqui valeu valeu valeu